As ações da Presidente da República e do seu governo eram ações para mascarar a realidade. Para onde este governo nos levou? Ele nos levou para uma situação em frangalhos, levou para um país em queda livre. Com o afastamento da Presidente, o Brasil já começou a respirar. Até o dólar caiu, senador Cristóvão, no momento em que a Presidente saiu do governo.